Olá canal Luz, tudo bem com você? Hoje vamos aqui responder questões a respeito de águas do planeta, águas continentais, águas oceânicas Se esse assunto não interessa, então não esqueça, já assina a chamada aí, dando aquele like, se inscrevendo no canal E olha só, se você não assistiu essa aula aqui, corre agora nesse vídeo aqui, assista primeiro Depois volta aqui pra gente resolver as questões, beleza? Outra situação aqui importante pra gente começar a entender aqui essas questões Na hora que eu lançar as questões, você dá um pause aí no computador, tenta resolver Pega papel, sulfite, caderno, papel higiênico, guarda lá, enfim, dá um jeito aí de anotar as respostas Daí dá o play e aí acompanha o meu comentário, fechou? Entendido até aí? Então vambora, partiu gabaritar galera! E outra pessoal, só pra... com os índices Vamos entender aqui a gabaritajau.com.br, melhor plataforma de humanas do Brasil Lá você vai encontrar as melhores videoaulas, podcasts, material de estudos aí Em humanas, geografia, filosofia, sociologia e história De uma maneira que você não vai encontrar melhor na internet Eu garanto isso pra você pessoal Professor Silvestre, é esse com quem você fala Professor Jean Zevedo, geografia Professor Rodrigo Baglini Professor Fábio Monteiro, está aqui pra ajudar você a arregaçar aí Nas provas do Enem, vestibulares, concursos militares, públicos O que vier pela frente você atropela aqui com a gente Beleza? Pra cima delas E ó, melhor plataforma online, mais barata Cuponzinho de desconto, hiperativo gel Você ainda vai ganhar desconto, beleza? Entendido? Vamos ao que interessa? Então partiu! Vamos pela primeira questão aqui pessoal As marés são alterações no nível de água dos oceanos e mares Verificadas em todo o planeta Elas interferem de maneira significativa Na formação das correntes marítimas Nas rotas de navegação e na pesca As variações nas marés devem ser a atração lunar sobre as águas Entretanto o sol também exerce influência nesse fenômeno Diante disso são feitas as seguintes afirmativas Vamos ver quais são as afirmativas aqui então Número 1 Quando o sol e a lua estão em conjunção ou oposição Suas ações se somam Ampliando a variação das marés Verdadeiro Quando as duas, por exemplo Aqui está a terra Aqui está o sol Aqui está a lua Por exemplo, os dois estão atraindo junto Vai aparecer assim, tipo A maré vai puxar mais, beleza? Vai ter uma maré maior Agora, também acontece quando ela está em oposição Porque vai puxar um pouco daqui e um pouco daqui Agora, quando temos o sol aqui e a lua aqui, por exemplo Ele acaba ficando Igualado aí as marés E aí acaba não gerando tanta informação assim, beleza? Continuando aqui, dois Nas quadraturas a variação das marés se reduz Em função da posição ocupada pelo sol e pela lua Em ângulo 90 graus O que eu acabei de explicar para vocês Então é verdadeiro também No caso brasileiro A amplitude das marés é maior no litoral sul e sudeste Que nos estados do norte e nordeste Não faz sentido isso aqui, tá? Portanto, essa aqui está errada A número 3 está errada Vamos ver a número 4 As marés vivas ou marés de sisija Ocorrem em período de lua cheia ou lua nova Não, não faz sentido algum Ou seja Não, na verdade faz Eu estou usando aqui, tá? Lua cheia ou lua nova Portanto, é verdadeiro Então, temos a 1, a 2 e a 4 1, 2 e 4 Letra D A resposta dessa questão aqui é a letra D, pessoal Entenderam até aí? Então, beleza Continuando lá então Lembrando, dá aquele pause agora Tenta resolver a questão e depois dá o play Para seguir em frente aí nas situações Vamos lá então Com relação às características e ao uso das águas subterrâneas É correto afirmar que Quais são as questões corretas? Lembrando que é uma questão de somatória Nos vestibulares do Paraná tem muito disso aqui de somatória, pessoal Eu não sei como é que está no nordeste Mas aqui na região sudeste e sul Os vestibulares do Paraná sempre vão ter questões aí de somatória Sempre Vai ser esse o molde, a modalidade aí dos vestibulares Vamos lá então É correto afirmar que Número 1 Os aquíferos são reservatórios de águas subterrâneas Formadas em tipos específicos de rochas e solos Tá certo? Tá certo Então temos aqui a 1 como verdadeira Então, 1 mais Vamos ver se tem mais alguma coisa 2 A região norte do país é rica hidricamente com águas superficiais e subsuperficiais em abundância Pois nessa porção do território brasileiro localiza-se o aquífero Guarani A região norte do país não está o aquífero Guarani A região do aquífero Guarani é a região sudeste, sul, parte do centro-oeste Ok? Portanto, a 2 não é verdadeira Esquece essa aqui 4 O ciclo hidrológico contempla a movimentação das águas subterrâneas e superficiais do planeta Terra Tá certo? Tá certo Então, temos aqui mais uma 1 mais 4 Vamos ver a 8 nessa questão aqui Devido a profundidade que as águas subterrâneas são encontradas Elas são protegidas dos agentes poluidores Não, gente Não importa o momento, o lugar onde elas vão ser encontradas Elas não estão aí protegidas dos agentes poluidores Certo? Independente da forma com que essas águas subterrâneas vão estar Vamos lá então Vamos ver se a última está certa As águas do aquífero Guarani são compartilhadas por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai Tá certo? Tá certo Então, a 16 também está certa É 1 mais 4, mais 16 Portanto, temos aqui a resposta 21, pessoal Entendido? É, é isso aí Então, vamos seguir em frente Lembrando o lancezinho lá do pause Ok? Bom, temos uma aqui bem de boa Bem simplesinha, bem tranquila para vocês No que se refere à importância dos oceanos e mares Pode-se afirmar corretamente que A vida do mar é abundante e diversificada Localizando-se principalmente nas regiões abissais e no talude Nas regiões abissais e no talude Então, a vida do mar é abundante e diversificada nos oceanos? Não, esquece essa questão aqui Eles são a fonte primária de água Importante dos oceanos Elas são a fonte primária de água que chega aos continentes Sobre a forma de chuva e neve Eles são a fonte primária de água que chega aos continentes Sobre forma de chuva ou de neve Sim, gente A importância dos oceanos aí é a primeira forma que chega Obviamente, direto dos oceanos Portanto, nós temos aqui a letra B como verdadeira Agora, vamos ver qual é a aberração das outras duas aqui É insignificante o papel dos oceanos e dos mares Na dinâmica do ciclo hidrológico Nossa, imagina Imagina se não fosse significativo Esquece essa letra C aqui D O Brasil não tem interesse na exploração dos recursos energéticos Localizados na plataforma continental Por absoluta escassez desse recurso Ah não, tá Todo o petróleo brasileiro, então, não é tirado nessa região Esquece aqui Então, a letra correta aqui Nossa questão é a letra B, pessoal Entendido até aqui? Bonitinho Sossegado É hiperativo gel É gabarita gel Não esqueça de assinar aqui o gabarita gel Não esqueça aqui, ó Do cupomzinho de desconto se você ainda não participa Se você ainda não tem o hiperativo gel Beleza? Vamos seguir? Próxima questão aqui Para fazer uma relação, né? Vamos relacionar aqui as colunas Temos aqui Atlântico, Pacífico, Índico, Glacial Ártico e Antártico Lembra que no vídeo eu falei para vocês Que a Associação Oceanográfica Mundial Acaba classificando, então, os oceanos dessa maneira E eu falei que outros autores interpretam aí como quatro oceanos Uma vez que o Oceano Glacial Ártico Ele é um oceano, mas o Antártico não O Antártico, ele é uma junção dos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico Mas vamos resolver essas questões aqui Vamos lá Atlântico, Pacífico, Índico, Glacial Ártico e Antártico Localiza-se no extremo sul da Terra Extremo sul da Terra, Glacial Antártico Tem muita discussão aqui Localiza-se entre a América e a Europa América e Europa é o oceano Atlântico, galera Ok? Temos aqui letra A Banha o leste da Ásia e o oeste da América O leste da Ásia e o oeste da América é o oceano Pacífico Letra B Banha o extremo norte da Ásia Ao norte da Ásia, pessoal Ao norte da Ásia é o Glacial Ártico Letra D E, obviamente, o que sobrou Banha as terras ao leste da África, sul da Ásia e o oeste da Oceania e o oceano Índico Letra C E, A, B, D, C Essa aqui é a sequência Belezinha? Entendido até aqui? Vamos passar para a próxima Agora tem uma questãozinha aqui um pouco mais complication O Acuífero Guarani constitui-se em um sistema hidroestratigráfico mesozoico Formado por sedimentos flusolacustres de Idade Triássica E por depósitos de origem eólica da cidade jurássica De Idade Jurássica É a denominação formal dada ao reservatório da Água Subterrânea Doce Pelo geólogo Danilo Anton Que, em homenagem à Nação Guarani Que habitou essa região Trata-se de um acuífero transfronterista Que estende-se por quatro países Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina Com base nos conhecimentos sobre o acuífero Guarani E nas águas subterrâneas Assinale a alternativa correta Quais são as alternativas aqui então? As águas subterrâneas podem ser captadas E ter seu uso imediato no consumo diário Já que sua principal característica É a potabilidade em toda a extensão do acuífero As águas subterrâneas podem ser captadas E ter seu uso imediato no consumo diário Ela tem potabilidade? Não gente, ela tem água Ela não vai estar tratada Então, esquece essa questão aqui Ok? O conhecimento hidrogeológico desse acuífero é amplo O que permite uma gestão adequada dos seus recursos Não, não é amplo Ainda tem muita pesquisa para ser feita aqui Então não vou nem seguir em frente aqui nessa situação Letra C Com o desenvolvimento dos planos diretores e de uso do solo Todos os municípios Gente, desconfie de tudo que é definitivo Todos ou nenhum Alguma coisa tem aí que você precisa prestar atenção Todos os municípios localizados sobre acuíferos São obrigados a aplicar Quem que é obrigado a aplicar a política? Não Que garante a qualidade das águas de filtro Esquece Essa questão aqui também está errada Os acuíferos estão protegidos da poluição Eu vou continuar Mas você já viu que está errada, né? Já que seu processo de formação Impede que os agentes poluidores cheguem às suas águas O que permite manter sua qualidade É uma água de boa qualidade? É, mas isso não impede que os poluidores cheguem Então Ops Então nós temos aqui Essa questão Como questão Falsa Portanto, a última aqui Os acuíferos abastecem a região em que estão inseridos E colaboram com a dinâmica ambiental E social Mantendo a qualidade de água Subterrânea e superficial do planeta Óbvio que nós temos aqui como Verdadeiro letra E Galerinha Letra E Vamos para o último então Pá e bola Vamos lá A água na terra está presente nos oceanos, na atmosfera e nos continentes Os mananciais mais acessíveis e utilizados para satisfazer as necessidades sociais e econômicas do homem são As águas subterrâneas? Não Os rios e água doce? E lagos e água doce? Sim Os oceanos? Não As águas da chuva? Não Letra B, pessoal O que está mais fácil para a gente catar é a água do rio e a água do lago Belezinha? Entendido até aqui? Bom, se você entendeu, eu agradeço, eu fico muito feliz por isso Mas eu vou terminando esta aula Desejando para vocês um ótimo momento de estudos Se você ainda não é assinante do Gabarita Gel A partir de agora vai aparecer aqui para você assinar Aqui já inscreva-se no canal do Perotimo Gel E dá uma olhada nesses dois vídeos aqui Eu agradeço de coração a presença de vocês Muito obrigado por ter assistido esta aula até aqui Tchau, congelando Tchau, tchau 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 Tchau